Tipo 20 dólares, pode ser que com esses 20 dólares tu consiga, comprando isso em Ethereum, compra uma fração em Ethereum, tu enviando pra aquela rede de teste e movimentando aquela ali, tu já pode ser selecionado pra ganhar um airdrop, que daqui a pouco tu recebe do nada os tokens, tipo assim, 4 mil tokens desse ecossistema e eles valem tipo 1 dólar cada. Então tu transforma 20 dólares ali em 400 dólares. Isso parece... Ou 4 mil dólares. Uma pessoa pode ganhar dinheiro dentro do mercado cripto, né? Assim, iniciando com pouco dinheiro, quais as formas dela conseguir capital dentro desse mercado que é de risco e tudo que a gente testa e utiliza tem risco? Sim. Qual o potencial dos airdrops? Cara, o potencial dos airdrops é de você fazer 10 vezes logo de cara só por estar utilizando o protocolo. Porque o protocolo aparece, ele surge com a intenção de ter liquidez. Todo protocolo em cripto que é criado, empresa, ideia, eles querem a liquidez, eles querem dinheiro. Então eles vão criar uma infraestrutura pra que as pessoas tenham interesse em colocar dinheiro lá dentro, começar a movimentar e testar a rede. Em troca disso, eles pegam parte desse valor que foi captado e transformam em via airdrop. E aí isso dá oportunidade pra algumas empresas que já chegam com dinheiro na mão. Vamos dizer assim, tem empresa que já levantou capital com empresários. O cara trouxe a ideia pra algum empresário grande. E essa empresa grande decidiu, ah, vou aportar 2 milhões de dólares na tua empresa, nessa startup. Aí a startup pega esses 2 milhões, pega 1 milhão pra eles, pra desenvolvimento, e 1 milhão de dólares eles dividem pras primeiras pessoas que forem testar. E eles distribuem através, não de dinheiro, mas através de tokens do próprio ecossistema, que é o chamado airdrop. Então, às vezes, em algumas situações, como, por exemplo, hoje, o protocolo ZK-Sync e Línea, são esses dois principais aí que eu acho que vai ter um airdrop forte, eles já são de empresas como a Consenses, por exemplo, que já tem capital há muitos anos, que é os caras que desenvolvem a rede Ethereum, o ecossistema Ethereum. Então, eles pegam um capital e eles vão fazer um token, vão distribuir, vão selecionar ali uma distribuição exclusiva para quem foi beta tester, né? Porque o airdrop nada mais é do que você ser recompensado por você ser um beta tester de uma rede que está sendo construída agora. Você correr risco, né? E aí você corre o risco. Então, por exemplo, você vai lá, conecta a tua MetaMask, a tua carteira, né? Web3, manda o Ethereum lá para dentro desse ecossistema e aquele ecossistema não tinha Ethereum antes. E aí eles querem testar o código-fonte, a blockchain e assim por diante. Quanto mais tu ficar utilizando, ficar fazendo swap entre tokens e completando algumas missões, como, por exemplo, geralmente eles pedem para seguir no Twitter, pedem uma série de missõezinhas, assim, quanto mais missões você vai fazendo, mais você tem a oportunidade de melhorar o teu potencial de airdrop, o teu potencial de receber tokens nativos daquele ecossistema que está sendo gerado, né? Então, é nesse momento que dá oportunidade para a galera que não tem grana, tipo, ah, eu tenho 100 reais, eu tenho, tipo, 20 dólares. Pode ser que com esses 20 dólares tu consiga, comprando isso em Ethereum, compra uma fração de Ethereum, tu enviando para aquela rede de teste e movimentando aquela ali, tu já pode ser selecionado para ganhar um airdrop porque daqui a pouco tu recebe do nada os tokens, tipo assim, 4 mil tokens desse ecossistema e eles valem, tipo, 1 dólar cada. Então, tu transforma 20 dólares ali em 400 dólares. Isso parece... Ou 4 mil dólares, entendeu? Isso parece algo inimaginável, né? Parece algo inimaginável, mas nada mais é do que um sistema de incentivo, e quase de marketing, para que aquele ecossistema, aquela empresa, ela consiga captar investidores para confiar nela. Porque qual a melhor forma... Sabe qual a melhor forma? Eu estava na Itália, né? Qual a melhor forma de você fidelizar um público? Tu já se questionou sobre isso? Assim, existem diversas formas, mas... Mas qual o maior, o mais clássico? Que funciona em 2.500 antes de Cristo. Recompensar com dinheiro, né? Não só com dinheiro, mas como é que é? É o pão e o circo. Ah, sim. Entendeu? Porque, por exemplo, para ir lá no Coliseu ver a matança naquela época, o imperador falava assim, pessoal, é de graça, vocês podem entrar de graça aqui para ver as batalhas ali, navais e tal, que tinha dentro do Coliseu. Só que eu quero que vocês me apoiem em qualquer decisão que eu tomar. Então, ele estava trocando por poder. O que que os caras da... O mundo, ele gira, gira, mas ele sempre funciona da mesma forma. O que acontece nesses ecossistemas? Eles vão fazer assim, ó, cara, se tu colocar, testar com a gente aqui, tu vai ganhar airdrop. Ou tu tem o potencial de ganhar airdrop. Tem a chance de ganhar airdrop. E aí, tu pode ganhar dinheiro. E ele não está te mentindo. Só que qual é a melhor forma de você fidelizar? É você dar o dinheiro para a pessoa ou você dar um token que você pode, opcionalmente, acreditar no projeto e pensar assim, ah, eu tenho um pedaço, isso é um pedaço de mim, entendeu? Um pedaço meu. Ou eu posso vender agora, eu posso, sei lá, especular que daqui a 10 anos vai valer 10 vezes mais e eu acreditar na ideia deles. Então, o token, ele dá uma sensação de prazer para a pessoa porque ela se sente recompensada por não só ter disposto tempo, energia e, às vezes, um pouco de liquidez. E por mais que eles gastem dinheiro de outros recursos para eles emitirem esse token e esse token ter um valor de mercado inicial, tu cria no cara a fidelidade. Porque o que eu percebo que a galera dos Bored Ape tentam fazer, a galera dos NFTs de coleção e tal e dessas empresas de altcoins tentam fazer? Eles tentam fidelizar você. Eles tentam fazer você entrar já com senso de comunidade. Não, eu faço parte da governança desse protocolo. Eu tenho um airdrop aqui, por exemplo, das Ape Coins lá e, por eu ter 4 mil Ape Coins, eu tenho o direito a fazer votações críticas em relação à comunidade, ao protocolo. A comunidade, para você, é um argumento importante para você investir em determinado projeto? Com certeza, porque é onde tem liquidez. A comunidade é que sustenta a liquidez e que mantém a liquidez. Por que o Bitcoin é o maior? Porque hoje o Bitcoin é o que tem mais, a maior comunidade do mundo. Ele é o nome mais conhecido. Então, hoje, tu vai na rua aqui, tu desce e pergunta se alguém já ouviu falar do Bitcoin, o cara vai dizer que sim. Tá aí do Ethereum? Talvez não. Talvez tu vai encontrar, sei lá, cada 10 pessoas que conhecem Bitcoin, cada, talvez, 4, 5, sabem o que é o Ethereum, ou já ouviram falar do Ethereum, entendeu? Vai ter um pouco menos do que de Bitcoin. O nome é menor, né? Mas o senso de comunidade é o mesmo. E aí, a fidelidade é isso. O airdrop nada mais é do que você oferecer o pão e o circo para a galera. É você dizer, ó, confia em mim, você vai ganhar dinheiro comigo aqui, ó. Estou te dando os tokenzinhos aqui, ó. E aí, tu fica fiel. Tu tendo, sendo fiel, ou tu tendo mais fiéis, tu tem poder. Exato. E daí, tu consegue sustentar mais o preço. É aquela história. O Nubank, velho, ele é um banco que conseguiu mais fidelizar pessoas no Brasil. E na América Latina agora, e lá fora também está começando. Então, o Nubank, cara, eu acredito que em alguns anos ele vai superar o Itaú, por exemplo, em tamanho de mercado, o Banco do Brasil e etc. Porque, e o Itaú, acho que o Itaú é mais forte aqui no Brasil. Talvez o BTG Pactual também está ganhando bastante. Mas, tipo, o Nubank hoje, cara, naquele sistema de indicação, de amigos e tal, cara, ele é o que mais fideliza, tá ligado? Então, hoje, o que eu percebo em mídia social e cripto e mercado tradicional é a fidelidade. E aí, por isso que tem um monte de gente satanista, eu brinco, não, o satânico, as fofas satânicas, né? O que são as fofas satânicas? Fofas satânicas são aquela galera que se une no Telegram, no bem comum de querer ficar rico dentro de um ambiente cripto específico. Então, se a gente pega e fala mal da ADA, vê o que acontece no meu canal no outro dia. Vai vir uma... A comunidade... Porque a ADA é foda, você é um merda, você não sabe nada. Fica... E aí os caras ainda falam assim, ingrato, você ficou rico com essa merda, mas você é um ingrato. Então, tipo assim, a galera fica... Por quê? Porque essa galera foi alimentada pelo circo. Eles receberam o pão. Entendeu? Eles foram, viram, surfaram algumas altas, né? Eu mesmo surfei a alta da ADA, mas ele fica fiel ao negócio. Então, quando tu dá a distribuição do airdrop, dos tokens ali, tu já participa do... Ele já te enfia dentro do sistema. E entender esse racional é muito importante, né? Para você tomar decisão tanto de compra quanto de venda. Exatamente. Mas quais as estratégias que você utiliza, não só para identificar bons airdrops, mas para ganhar o máximo de tokens nesses airdrops? Cara, o máximo de tokens... Os melhores airdrops são sempre aqueles que já são de empresas consolidadas. Então, por exemplo, a Línea é, na minha opinião, e o AZK5 é as melhores porque elas estão ligadas à ConsenSys. E a ConsenSys já é a... Vamos dizer, das empresas cripto, ela já é a maior, uma das maiores, a que mais desenvolve, com certeza. Então, ela já tem capital, ela já captou o capital outras vezes. Então, ela tem dinheiro, ela tem caixa. Então, ela vai ter um airdrop bem interessante, sabe? Porque ela tem caixa para distribuir o pão para a galera. Conta aí alguma história de algum airdrop que você já ganhou. Cara, eu ganhei da Uniswap, velho. Da Uniswap, aquela vez com o Caião. Eu acordei numa quinta... Eu utilizei o protocolo numa terça. Foi pela primeira vez. Só fiz um swap, troquei Ethereum por WBitcoin, Bitcoin na rede Ethereum, dentro daquela corretora descentralizada. Na quinta-feira, eu acordei, tinha 400 token uni. Cada um valia 5 dólares, uma coisa assim. E eu vendi tudo na hora, assim. Porque eu falei, pô, esse é dinheiro gratuito, né? Só que eu vou te dizer exatamente o pensamento que eu tive e que provavelmente acontece com todo mundo. Eu acho que acontece com todo mundo. Você vende o airdrop e você recebeu aqueles tokens. Você não tinha aquele dinheiro antes. Aí você vê, porra, estou com 5 mil dólares que eu não tinha antes. Surgiu 5 mil dólares aqui. Porra, e para mim 5 mil dólares era muita coisa. Então, eu penso assim, cara, vou vender porque provavelmente mais pessoas receberam no mundo todo. Vou esperar cair e vou recomprar. Certo? Só que existem situações e situações. Tem airdrops como a Unic que eu me fodi porque eu vendi e ela disparou. ela foi para 40 dólares por unidade. Ela saiu de 5 e foi para 40. Sim. Só que nos primeiros três dias ela caiu para 3,5, 3,50. E aí eu pensava, não, ela vai cair para centavos porque muita gente no mundo todo recebeu. Porque todo mundo ganhou de graça, né? Todo mundo ganhou de graça, todo mundo vai trocar ali para pegar o dinheiro da empresa e sugar. Só que muita gente ganha o airdrop e fica o quê? Ah, eu vou ficar, como eu ganhei esses tokens, eu vou ficar para sempre com eles. Vai ter aquela galera que não vai vender. Aí vai ter aquela galera que vai, ah, não, o pai recebeu os 400 token uni da Uniswap, de airdrop, eu vou colocar em stake porque eu vou ser recompensado 8% ao ano em token uni. E aí se a uni sai de 5 dólares para 40 daqui a um ano eu vou estar milionário e assim por diante. Então tu começa a entrar essas piras, né? Mas o que a maioria das vezes acontece? Qual é a melhor estratégia? É focar realmente numa empresa que já tem liquidez, que já é de uma, como no caso da Línea, que já teve captação de mercado, que já tem distribuição de tokens, só que ela vai agora lançar o token de governança. E esse token de governança é o token de votação, onde quem tem mais esse token vai ter poder de voto para os futuros atualizações do ecossistema ali do protocolo, né? Então, tipo assim, a melhor estratégia, na minha opinião, o que eu sempre faço, eu até falei para ti isso várias vezes, velho, eu vendo e foda-se. E espero em algum momento ela estar mais barata do que quando eu ganhei ela e tento comprar um pouquinho e espero as narrativas acontecendo. porque assim como eu já me fudi por ter vendido logo o token único quando eu recebi, eu também já me dei muito bem recebendo outros airdrops e vendendo e o negócio caiu tipo a Ape. A árbitro que você também recebeu, né? A árbitro recebeu e derreteu. Ela começou com 4 dólares por unidade, ela hoje vale, estava valendo 1 dólar. Você recebeu quanto? Quantos dólares? Cara, eu recebi, se eu não me engano, eu recebi 4 mil dólares, 4 mil dólares, mas assim, do nada, né? Mas eu recebi assim ao todo uns 200 mil dólares em airdrops nos últimos 3 anos, né? Porque desde 2020 eu estou mexendo com o DeFi, né? E essa é a questão, os airdrops estão ficando cada vez mais raros, né? É. Essa recompensa está ficando cada vez mais rara, porque anos atrás esses projetos que hoje são top projetos, lá atrás estavam em beta test tinham os insalubres testando para conseguir esses tokens. Hoje tem alguns, né? Igual você falou, a ZK Sync que é uma grande promessa de ler 2, a Línea também, a Arbitrum também já foi há pouco tempo atrás. Isso. Então, assim, são projetos importantes que você ganhar um airdrop, até se você segurar esse airdrop visando o longo prazo, né? As pessoas que não têm a questão do trading, pode ser uma boa aposta, né? Porque você acaba pegando um projeto pequeno. Então, você pega um projeto pequeno, só que tem um porém. Se ele tem um número muito grande de tokens e tu vê que foram pouco, tipo assim, ah, não foi 100% emitido e distribuído logo de cara, foi distribuído só 1%. Então, todo mundo que participou daquele airdrop, vamos dizer que recebeu, na verdade, uma fração daquele 1% de distribuição reservado para airdrop. Mas tem 99% ainda para ser emitido ao longo do tempo. Essa moeda vai derreter até o inferno. Porque ela é extremamente inflacionária. Então, essa não vale a pena você segurar. Só vale a pena você receber o airdrop e já troca logo por dólar ou tether e faz dinheiro. Agora, se o cara distribuiu como a YFI, teve um token chamado YFI, que distribuiu o que eles chamam de forma justa, que foi assim, ele distribuiu 100% dos seus tokens já emitidos, todos eles, em totalidade, 100% dos tokens foram emitidos. Então, não tem inflação. E ele não foi distribuído para nenhuma equipe, ele foi distribuído somente para quem participou do protocolo do YFI, que eles chamam de distribuição de airdrop justo, que é, que tu distribui justo para todo mundo que acreditou no projeto num primeiro momento. Esse daí, talvez, dá para considerar, segurar, porque ela pode se tornar uma criptomoeda deflacionada, digamos assim. Mas aí tem várias questões, como, por exemplo, qual a utilidade desse token? Porque você está trocando dinheiro que você trabalha um mês inteiro para conseguir comprar coisas facilmente por um token que você não vai conseguir trocar facilmente. O token da árbitro, muita gente deu até uma polêmica nele porque a função dele é a governança. Ah, a função dele é participar de votação. Participar de votação. Então, assim, é um token meio que sem utilidade. E aí você vai ver o que aconteceu recentemente lá, que o token era para ser de governança e o que as pessoas decidiram não foi feito. Então, nem para governança ele serve. Aí você fica naquela questão, né? Então, para que serve isso? Só que ele teve uma grande alta aí porque teve uma alocação lá de investimento de quase, acho que 50 milhões de dólares em desenvolvimento e isso é um grande catalisador, né? Para altas no mercado de criptomoedas que é investimento. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então, o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto já, eu baixei o preço, é o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar, para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o CryptoBlinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de criptomoedas. e para fazer dinheiro no mercado de criptomoedas.